Saí Saí Não sei Bebi Fiquei Cheguei Depois das sei Caí Pensei Escrevi Mandei Esperei Na sua vez Não fui pra te esquecer Lembrei ainda mais Um brinde a você Que não me deixe em paz Vou começar de novo Sair desse seu jogo E espera só pra ver Do que eu sou capaz Chama as amigas Hoje não tem desculpa Abre ela em casa E depois vamos pra rua Eu tô de volta Hoje ninguém me segura Se eu sumir A culpa é sua Chama as amigas Hoje não tem desculpa Abre ela em casa E depois vamos pra rua Eu tô de volta Hoje ninguém me segura Se eu sumir Eu fui pra te esquecer Lembrei ainda mais Um brinde a você Que não me deixe em paz Vou começar de novo Sair desse seu jogo E espera só pra ver Do que eu sou capaz Chama as amigas Hoje não tem desculpa Abre ela em casa E depois vamos Eu tô de volta Eu tô de volta Hoje ninguém me segura Se eu sumir A culpa é sua Chama as amigas Chama as amigas Hoje não tem desculpa Abre ela em casa E depois vamos Pra rua Eu tô de volta Hoje ninguém me segura Se eu sumir Ha, ha, ha Chegou e depois nasci Cheguei e suavei